Um corpo gigante de um ser humano é encontrado na praia e vira um ponto turístico em toda a cidade. A história de hoje é da série Love, Death and Robots. Deixe seu F aí nos comentários pelo gigante e bora pro vídeo. Boatos de pescadores eram de que uma tempestade na noite passada acabou trazendo o corpo desse gigante pra areia da praia. Só que esses boatos foram aumentando e isso fez com que o cientista Steve fosse investigar de perto. Chegando na praia, ele logo já de cara percebe o corpo estirado e envolta uma multidão de pessoas. A população extremamente curiosa, se perguntando de onde teria vindo esse gigante. Steve questiona o fato daquele gigante existir. Seria uma nova raça, ao qual os humanos eram insignificantes perto deles? Peixes nadavam na água acumulada na palma da mão do gigante e os cientistas tentavam estimar uma idade pra ele. Só que era muito difícil por causa do seu tamanho monstruoso. Uma mulher toma coragem e sobe em cima do gigante, o que faz todos perderem o medo e também subirem pra se divertir. O que pra todos era um corpo morto, pra Steve aquele gigante ainda tava vivo. Parecia que a qualquer momento ele podia simplesmente se levantar e ir embora. Crianças brincando e pessoas subindo do nariz do gigante o tornaram uma atração. A noite chega e Steve resolve ir embora da praia, porém com o intuito de voltar. Três dias depois, ele retorna à praia. Dessa vez, muito menos gente em volta do gigante. Mostrando que a cada dia que passava, as pessoas iam perdendo o interesse. Em cima do corpo, apenas crianças brincando. E em volta, homens planejando retirar alguns membros do gigante. Pois é essa que deixou o Steve se questionando do porquê simplesmente não deixar ele apenas descansar. Steve vai embora e resolve voltar só no final da tarde do dia seguinte porque teria menos gente. O seu corpo já tava entrando em decomposição e isso fez o Steve criar a coragem de enfim subir no corpo do gigante. Ele caminha até a parte mais alta do gigante e quando ele chega lá, ele apenas observa que um dos braços já havia sido retirado. E pro cientista, aquele gigante que se assemelhava tanto a eles, aos poucos tava tendo seu fim pelos próprios humanos. Aos poucos, ele tava deixando de virar uma atração. Porém de dia, muitas pessoas ainda ouviam música e usavam cigarro enquanto jogavam as bitucas no seu olho. Crianças brincavam de escorregar no seu pescoço e fazer castelo de areia. Dias depois, trabalhadores com guindastes retiravam mais membros do corpo. E vândalos pichavam toda a sua pele, expressando toda a sua raiva e sentimento naquele pobre gigante, que aos poucos tava sendo esquecido. Tempos depois, Steve retorna de novo à praia e percebe que o que mais fazia ele parecer um humano foi retirado. A sua cabeça. Só sobrou apenas o tronco e pra surpresa do cientista, várias pessoas estavam se alimentando dos órgãos do gigante. Praticando um ato de canibalismo, mesmo que não fosse considerado um ser humano. Só sobrou pro gigante ser recordado pelos seus ossos. Alguns encontrados nas margens de praias, outros sendo usados em bares como uma forma de chamar a atenção de clientes. E a principal parte, o crânio do gigante, Steve encontra jogado em uma casa de campo que parecia muito abandonada. A outra parte do gigante exposta em um circo como uma atração era o seu órgão genital, que informavam pros clientes que pertencem a uma baleia. Assim, o gigante nem ao menos recebendo os créditos pelo seu órgão colossal. Acabou que o gigante com o tempo só foi lembrado na cabeça dos que realmente estavam lá. E virou um tipo de lenda urbana. Mas pra Steve, ele era apenas um jovem que se perdeu e acabou naquela situação. Com o tempo, virou de um ponto turístico a apenas uma lenda. De fato, tudo que sabem foi o que viram naquela praia. Pro próximo vídeo, vou dar um breve resumo agora de três episódios da série Love, Death and Robots. E vocês vão votar nos comentários se vocês querem a opção 1, a 2 ou a 3. A primeira opção se chama A Era do Gelo. Um casal se muda pra uma nova casa e o proprietário antigo acabou esquecendo uma geladeira. Quando o casal resolveu abrir o congelador, eles encontraram uma mini civilização que a cada minuto avançava séculos e séculos. A mini sociedade vai evoluindo até que chega um ponto e acontece uma coisa que eu não posso falar se não vou dar spoiler. Mas basicamente é isso. Eu não sei. Tô cheio de ver aquele brócolis pendurado no dente dela. Eu duvido. A opção 2 se chama Ajudinha, que conta a história de uma astronauta que fica à deriva no espaço depois de um acidente. E ela vai ter que tomar uma decisão extremamente difícil de cortar ou não cortar uma parte do corpo dela pra se salvar. É meio que assim que eu posso dizer pra não dar spoiler. A opção 3 se chama Metamorfos. Um soldado descobre que existem outros soldados que viram lobisomens no exército. E aí nessa história vai desenrolar uma caçada pra descobrir quem é o lobisomem. É uma história com bastante ação, tiro, investigação e tudo isso em 10 minutos. É só escrever nos comentários se você quer a opção 1, a 2 ou a 3. Comenta, em sério, isso vai ajudar muito o canal a engajar o vídeo. Esse foi o recap de hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho